Senhores, vamos nessa, né? O escaravelho do diabo. É filme brasileiro, hein? Filme nacional, quer dizer. O escaravelho do diabo. Eu só espero que ele realmente não tenha o diabo, né? Tipo, o diabo de verdade. Tá, agora eu te pergunto. O que um moleque tá fazendo nessa hora num cemitério? Primeiro que cemitério é o lugar de morto, né? O cara tá vivo, não devia nem tá aí. Segundo que ele não tem nem idade pra entrar num lugar desse. Trabalho infantil. Eita diabo! Caraca, é uma mochila de criança? Do nada, uma musiquinha pop. Foi fazer TikTok. Mano, o TikTok, ele tá indo tão longe. Tá virando um negócio tão absurdo, que daqui a pouco vai ter realmente gente fazendo dancinha pra TikTok no cemitério e de biquíni, cara. A galera tá lambendo o vaso sanitário. Ah, mas depois da segunda dose, tudo bem. É um besouro com um chifre na cabeça. Onde você anjou isso? É um besouro jogador de Free Fire. É Legas viu uma mulher e não disse macetava. Cara, vocês acham que o maceta é todo mundo, né? Calma lá, pô. Eu sou bem seletivo. Você tá de sacanagem, né? Que moleque foi desse jeito. Que palhaçada é essa, mano? O cara vai sofrer bullying agora na escola. Opa, chegou a ruiva, hein? Caraca, parece o Celbinho, ele, velho. Essa aí não é a namorada do Harry Potter, velho? Caralho, doido. Conseguiram uma atriz estrangeira, velho. Caraca, quem botou um ventilador na cara da menina? Gina? O nome dela é Gina? Cara, imagina se ele manda ela ir pra algum lugar e falar. Vá, Gina. Vá, Gina. Rede indisponível. Agora aparece o Brasil. Agora, a Fida é digno. Opa. Taxi, quer jogar? Nossa, essa aí é uma acertável, mano. Puta merda. E quando eu tava demorando pra entrar, eu tava já acertando isso. A princesa tá tímida. O cara botou o nome da motoca deles de princesa, mano. Não tem como ser mais virgem que isso. Nunca entendi por que sempre botam nomes femininos em carros. Cara, eu também nunca entendi isso. Pra mim não faz o menor sentido. No dia que eu tiver um carro, o nome dele vai ser Jailson. O carro do Didi se chama Juvenal. Vela referência. Do nada, os caras metem no gráfico do Free Fire e no Ultra, mano. Vem estica a mágica cru. Caraca, tá cheio de textura esse jogo, mano. Caraca, que casa grande mesmo. Nossa, mano. E aí, me diz? A moto caiu. Você é um sonso, garoto. Eu odeio você. Caraca, o cara tem... Fala comigo nunca mais. Tem oito anos de idade, velho. Eu odeio você. Caraca, o maluco é um armando barbado e fala uma p*** essa. A moto é mais importante que o irmão. Que coisa linda de se ver. É porque a moto não ia derrubar o garoto, né? Quer dizer, não sei que ele tivesse montado, não. Caraca, tá muito com cara de lendas urbanas do Google, mano. Real. Pelo menos, a qualidade tá melhor, né? Os efeitos tão melhorzinhos. A atuação também. Pensei que ia ser um filme de suspense, mas tá parecendo um filme do menino maluquinho. Caraca, que isso? Tá p***, mano. Do nada. Não, agora ficou... Agora tá complicado, mano. Vou ter pesadelo hoje. Meu irmão, o filme tava no maior clima gostoso, leve. Meio adocicado de... Clorofó. Nossa, achei que era cloroquina, mano. Ainda bem que não é. Esse é o Drauzio Varela. Mano, eu pensei a mesma coisa. Ainda que eu olhei, eu pensei que era Drauzio careca, mano. Varela, quer dizer. Ah, mano. Não acredito que esse moleque fez isso, cara. Aí passou completamente dos limites. Caraca, atuação no talo, meu irmão. Caraca, a mulher... A mina tá entregando tudo que ela pode, mano. É a chance da vida dela. Vai, é só a chance, minha filha. É agora. Mostra seu talento. Não olha, não olha embaixo. Não olha. Meu Deus, cara. Não! O moleque tá desafiando o diabo, velho. Logo na hora que o filme fica assustador, o cara manda dessa, velho. Tá de sacanagem. Não há digitais no quarto. Só as do seu irmão, as suas e as da Cidinha. Caraca! Eu falei rosinha, mano. Esse cara tem Alzheimer. Ele esqueceu o cabelo. É fã, mano. O seu irmão tinha namorada. Como assim? Você não sabe o que é namorada não, moleque? Na idade dele já... Deixa eu falar, né? Caraca, quanta antiguidade. Isso aí é da época que o Peter do iNerd era jovem. Caraca, essa narração tá... Ó. Até eu ter certeza do que... O cara tá fazendo voz sexy. Vamos ver do que se trata. Ah! O moleque vai dirigir? É pra casa agora. Ah, tá, mano. Que susto. O filme é de 201. Caraca, é antigasso, meu irmão. Nem sabia que existia Brasil nessa época. Por que o nome desse filme é O Oscar é Velho, se só tem ator jovem? Olha só, o moleque já tá fazendo o trabalho de um detetive profissional. Fâneus. É, pelo menos não sabe ler direito, né? Mas muito provavelmente ele já viu os vídeos do Você Sabia, pra estar sabendo tudo o que precisa fazer pra descobrir qual o escaravelho é. Portador da espada. Ah! O irmão dele era o portador da espada, mano. Eu não falei que ele tem Alzheimer? Nem sabe que tá na própria casa. E esse foi o que o Caixa do Banco recebeu. Os dois são ruivos, entendeu? Ah, então é gente ruiva que morre. O Caixa do Banco se suicidou, Fih. Não, suicidaram ele. Qual seria o nome do serial killer que só mata gente ruiva? Eu chamaria ele de O Assassino do Vermelho. Olha o moleque que vê até a jaquetinha, mano. Caraca, mano. Virou o celbit motoqueiro. Olha lá. Que isso? Rebelde. Disseram que pode ser síndrome de Levy. Levy? Ah, tá. Você acha que é ainda, cara? Todo mundo já percebeu. São mensageiros da voz. Que merda é essa, mano? Tá muito meme isso. O escaravelho do diabo vai voltar a atacar. O cara falou o nome do filme, velho. Pode acabar agora. O que é? Não sei, uma caixinha. É um escaravelho. Não abre, não abre, velho. O problema é abrir. Se ela abrir, f*** o chat. Nossa senhora. Que isso? Nossa, mas essa é uma acertava com gosto. Tá f***. Olha isso. Vai só sair na rua, tem um ruivo em cada esquina. Meu irmão morreu só porque era ruivo. Cara, pior que esse é o pior assassino de todos, velho. Não tem um motivo legal pra matar os caras. Só nasceram ruivos. O cara tem ódio de ruivos. Se eu fosse um serial killer, mano, eu ia matar as pessoas que assistem Você Sabia. Temos muitos gênios já na sociedade. Eu sou louzeiro. O cara é louzeiro? Mata esse cara aí, velho. Nossa senhora. Olha essa mulher, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Essa mulher tinha que estar no meu quarto. Mas se é um assassino em série, vai ser a primeira página do jornal delegar. Se é um assassino em série, ele tá em qual temporada, mano? Me pergunto isso. Nossa senhora, olha isso, cara. Impressionante como não existe ruiva feia, né? Tipo, se nasceu ruiva, se nasceu bonita. Oi, boa noite. Eu vim me encontrar com Alberto. Pera aí, o nome desse moleque é Alberto? Caralho, deve ter 26 anos já. Meu Deus, olha. Caraca, meu irmão, não tem condições. Não tem condições, cara. Como é que pode? A mulher ser tão linda assim, mano. E ainda tem gente que prefere loira? Tá maluco, cara. A ordem é ruiva, morena e depois loira. Acho que o assassino é um ruivo calvo? Acho que nem existe isso, cara. Ou talvez um ruivo com o meu a bunda dele. Meu Deus do céu, mano. Se esse filme fosse corajoso, isso seria a motivação mesmo do cara. Eles estão lá. Os ruivos. Em todos os lugares. Tá cheio de ruivo. Para altos do fim dos tempos. Anunciando a chegada do mal. Cara, talvez ruivos. Seja uma espécie de prelúdio do fim mesmo. Tipo, emissários do inferno. E se esse cara conseguir matar todos os ruivos, ele vai impedir o apocalipse. Caraca, ele vai matar ela no meio do negócio? Esse cara é corajoso, hein? Porque é um dardo envenenado. Esse cara tinha dardo em casa. Nossa, o assassino não tá olhando já. Não adianta esconder, cara. O assassino sabe quem é ruivo de verdade. Caraca, isso foi muito meme. O vilão é careca, mano. Vai explodir. Caraca, mano. Olha a merda. O cara fez um telefone explosivo. Esse padre é, mano. Caraca, o maluco de moto vai ajudar, mano. É o Alberto. Nossa, matou. Matou, já era. O moleque caiu, velho. Que moleque inútil. A mensagem do filme é... Ir para a escola causa mortes. Falte. Cara, é o shape dele. Ele vai caçar o assassino. Caraca, mano. Olha que esse filme tá virando. O ódio dele tá transbordando. Ele vai pintar o cabelo de ruivo com sangue? Que isso? Tá gastando água aí, moleque? Caraca. Olha o estilinho desse moleque, meu irmão. O cabelinho ruivo de sangue, jaquetinha, calça jeans apertada. Caraca. Marcos Caruso não é o Drauzio. Sim, mas o Drauzio Varela é esse cara aí que tá no filme. Nossa, ele foi enterrado com escaravelhos. Tá igual a múmia, isso. Ele foi possuído pelo espírito do escaravelho pra poder sobreviver. Era um ruivo, filho da p***, mano. Todo sofrimento que eu te causei. Que a verdadeira face é apenas mais um disfarce. Cê te avisa. A maldade tá te vendo. Cê não tá vendo a maldade. Caraca. O que foi isso? Que merda que foi essa, mano? Foi PlayerTals mesmo? O que foi essa, meu irmão? Caralho, eu fiquei bugadaço agora, mano. Quem diria que o mané igual você, que vai por causa de um trabalho de geografia, ia me salvar? Mané. Vem. Não vai não, moleque. Cuidado. Eita. Oxi. Que isso? É meu coração. Cueca do moleque vai rasgar agora. Sério, e agora? O que eu faço? Agora ele é teu, mané. Que? Caraca, meu irmão. Que isso, mano? Vocês estão beijando a boca. Que desgraça é essa, mano? Ah, o Scaravelha aí, filho da p***, mano. Eu acho que ele vai ser o próximo assassino do Scaravelha, mano, no futuro. O filme conseguiu fugir daqueles filmes clichês brasileiros. Conseguiu abordar uma trama séria. E colocaram crianças pra ser protagonista sem precisar ser cômica. 8 barra 10? Caraca, mas tu tá generoso, hein, meu irmão? Tchau, 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 tchau.